Música Estamos de regresso à segunda parte aqui da Resigentes na Norte TV E a começar agora com o Sérgio Lopesal Quer dizer, mais coladinho? Pai, tem que ser, ali uns piquezinhos ali em torno Nós estamos a ter que fazer em trocar de lugares Eu acho que é, se calhar isso se acalmou Porque a proximidade neste caso não ajudou muito aquilo Proximidade, ir vivo e vai Ele pôr um em cada lado da segunda circular E o Porto, enfim, mais uma vitória Só me sei O Porto, risco as nossas guerras É, só me sei O Porto, risco está mais aceso ao fundo do canal Claro, sim Já se vê bem a luz do Draco Lampas É O Porto, risco as guerras entre o Sporto e o Guilherme É uma das faixas As faixas já foram incomuniladas há algum tempo Não foi por nós Já são feitas Já são feitas É o Líberto, Porto já ganhou fazer É o Líberto, Porto já ganhou fazer Fazem logo por três anos que fica melhorado Fica melhorado Sabes que fica mais em conta O Líberto, Porto já ganhou fazer Eu não percebi como é que o jogador puxa para trás e ele cai para a frente Foi mais focado Deve haver uma explicação para isso Vamos a ouvir Não, em relação ao canal que foi mais focado o jogador Provavelmente o puxar Foi pela calcadera O caçadão no chão Mas isso foi simples Foi visto a olhos limpos A louca A louca Limpíssimo Eu não vi esse carro ganhar Eu só vi o Gabriel na camisola e ele para a frente Há margem para a olhos Não, foi um jogo bem conseguido O Barabaco tentou fazer frente um bocadinho ao Porto E depois tudo, sofreu as consequências Achas que nesta altura ainda haverá alguma Alguma hipótese de Porto deste jogo? E os nossos amigos e fiquinhos estão entrando Mas a matemática não estava assim O Sporting não conta para esta Mas ao Sporting vai fazer o jogo dele no Dragão E quando o Sporting lá for já o Porto já é campeão Para isso, basicamente tem problema Será que o Lúminas que viu a Lúmino vai ganhá-lo e fica? Vai Lúminas Isto dois assim não dá Isto é aquilo que eu quero Isto é aquilo que eu quero O Porto ia ganhar ao Marítimo É assim é difícil ele trabalhar Não, é o Porto ia ganhar ao Marítimo Sim, é um jogo que vai ser difícil Será difícil, sempre disse isso Que é um jogo difícil Mas também tudo bem Fico que eu não penso que vai ter um jogo fácil É um jogo maior Pode mais não seja pelos dois atletas do Porto Que nós estamos lá E num país era ter aquele clube Quem são? O Iarzu e o outro brasileiro não sei o nome dele É o que é supleiro, não é? É o que é supleiro, não é? Nenhum que é supleiro Não sei se é supleiro ou não Mas esses jogos não costumam a ser supleiro O treinador do Porto que sempre foi Penso que eu Contestado Contestado Mais contestado do que o Davi Na cadeira do sonho, não é? Sim Achas que Porto sendo campeão O lugar dele nunca se Não estará em discussão? É sim A cadeira que sim também, não é? É uma coisa difícil É uma espécie de um bocadinho de mal a mal É um bocadinho difícil É sim Um indivíduo que toda a gente E próprios adeptos e sócios Nunca gostamos dele Como treinador Eu também, pessoalmente, nunca gostei dele Como treinador Embora tenha feito o seu trabalho Está sujeito a ser campeão Bem ou mal Vai ser o E não digo que seja treinador para continuar Embora O nosso presidente tenha vindo a público Tenho mais tempo contrato, não é? Acho que tenho mais tempo contrato, não é? Acho que tenho mais tempo contrato Porque normalmente faz dez anos de contato com o senador Agora pés embora O nosso presidente tenha vindo a público dizer Que Tempo, tempo 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 É É Sim Não tem conhecimento disso Mas pronto Só isso Isso É Não tem conhecimento disso Não tem conhecimento disso. Então aquele holandês que esteve à experiência 5 dias ou 6 dias... O italiano, esteve à experiência 6 dias ou 6 dias, parece que apareceu lá meia dúzia deles, vai, e o homem... Não é para ele. Não é para ele. Não é para ele. Bem à experiência. Esta semana também... E aquele quadriança, não sei o quê, também parece que é possível. Não, mas depois que ele não tem que abandonar, depois, noutra época a seguir, também não houve um incidente qualquer, não sei o quê... Não é para o Porto, não. Eu tenho aqui uma notícia aqui de última hora, que estou aqui a ver, que tanto nesta... Mas fiques já campeão. Não, não. Estou a ver que o senhor João vai ser antecipado e poderá ser no dia 29 de Abril, Domingo, a partir das 9h30 da noite. Ah é? Caso o Benfica perca. No Rio Arro. No Rio Arro. E o Porto faz o seu papel que é ganhar ao Marítimo. E o João existe contente. Eu não sou. Eu não sou. Eu não existe contente. Isso é uma garanta... O meu clube não pode ganhar. Isso é uma garanta de tia. Isso é uma garanta de tia. O Benfica não pode ganhar. Há quantas vezes eu ouvi dizer que o campeonato deles é... Berem o Benfica a perder. Eles não se interessam com ele a ganhar. O Benfica a perder. A alegria deles é... Sendo a bola de campeão a maneira dele. A alegria deles é... Berem o Benfica a perder. O campeonato do Sport e a esquiana é ligador. Vamos ver. Nós estamos no vosso. Vamos ver. Sérgio. 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 Isto hoje está a acompanhar. Está difícil. Está difícil. Também acabou. Uma data que é interessante. Só foram uns 20 anos de emergência. O que é que... O que é que... O que é que... Os presidentes tenham conseguido tanto... Com muita... Muita prestígio internacional. Já com muita prestígio internacional. E são poucos dos presidentes que tenham conseguido tanto aquilo que ele já conseguiu. Ou quase nenhum. Conseguiu fazer o que ele fez... Em tão pouco tempo. Presidência. Acho que o PT gosta só de seguir a presidência do clube quando não se agrada a espera. Ora bem. Dito pelo presidente, só quando ele se sentir incapacitado é que abandonará o clube. Só mudare a sua opinião. Isso é uma boa notícia. Para nós, para nós, politistas, é uma boa notícia. Sabemos que temos um líder ainda por mais anos a comandar estas obras. Acho que sim. Haverá, às vezes, alguém na gestora do Porto que, em caso da necessidade, pudesse avançar por esse lugar? É difícil. Sabes que é difícil, atualmente, conseguir-se arranjar um presidente à imagem que nós, daquilo que nós temos, não é? Que terá que passar alguns anos... Talvez Porto tenha que passar alguns espaços de algarro, como se chama dizer, até encontrar novo líder. Não há, sim, uma espécie de delfismo do PT agora. É difícil. É um personagem muito difícil de ter valor. Pois, igual... Porque ele é líder. Ele é líder. Ele não foi para lá por imposição. Ele ganhou o que ganhou até hoje por saber aquilo que está a fazer. Por perceber futebol, por perceber... Mas são os grandes generos do Penta Costa. O que é que ele tem de especial? É um líder. Pois, chega a esta altura... É preciso muito, é um líder. Nós já estávamos ali do Pesta de Futebol, essas coisas... Isso é importante. Tinha que ser um pouco de tudo. Ou seja, o presidente, atualmente, um presidente de um clube, para tudo que se faz passar... Não é um gestor, hoje em dia. Não é um gestor, não. Um campeonista tem que saber lidar com uma chamada boa relva, com um jogador, com o guarda-roupas, saber lidar com toda a gente. E tem que ser, saber impor. A partir do momento em que ele se vai impor que se forma um líder, são poucas as pessoas que consigam depois deitar abaixo aquilo que está a ser construído. Não terá negociado também, digamos, de algo como a fraqueza dos privais? Não. Porque é assim, o Benfica passou... O Benfica, o Benfica tem o seu áudio... O Benfica tem o seu áudio. 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 Eu não sou a pessoa correta para falar do Benfica, porque eu sou bastante... Não, não é para falar do Benfica. Vamos para aí, mas para passar para dar o meu entender. Eu não sou o pessoal correta para falar do Benfica, porque eu venho de uma faixa etária completamente diferente do auge do Benfica. E conheci o Benfica sempre, lá, nos termos mais jovens. Era o Porto campeão, era o Benfica campeão. Porto, Benfica, Porto, Benfica. E depois, com uma descapaccia, ou seja, o Porto se sacou um descolar, descolar e acabou. Ou seja, até aí poderia haver ali uma fortaleza entre o Benfica e o Porto em termos de presidenciais líderes. A partir do momento que o Benfica deixou sair o líder, que na altura era o Benfica... Não, era o Fernando Martins. Fernando Martins. A partir daí houve ali uma troca sucessiva de presidentes até encontrar alguém que estabilizasse a casa. E provavelmente o que vai passar no Porto e o que vai passar no Sporting, em outros clubes, até encontrar um líder ideal. Ora, atualmente, enquanto tivemos o Benfica Costa, estamos bem. E é uma boa receita. Porque, digamos, as conquistas que o Porto teve nestes últimos anos... Deve-se muito a ele. Deve-se muito... Muito a ele já poteu? Exatamente. Sim. Ou como líderes, houve sempre escolheu as obras porque tinha que ir para a frente, por isso. Não há margem. E achas que uma pessoa, deste exemplo, consegue manter a ambição de continuar a ganhar? É sim. A ambição ele tem. Pelo menos ele mostra isso e mostra o prazer que tem quando ganha e os efeitos que ele tem feito até hoje. E as provas dadas que ele tem que conseguir e as promessas que faz e que tenta-as cumprir e cumpre. A grande diferença é a promessa que é que mandava voar, outra coisa é prometida e cumprir e pelo que é feito. Pinta Costa, por muitos anos e tal. Pinta Costa, Pinta Costa é... O que é que vocês acham? Pinta Costa é inteligente, respeitores eficazes e um grande profissional. É um dos maiores que o mundo tem. É um dos maiores que o mundo tem em termos de presidente como... Mas, por exemplo, aquela ligação que existe ou que as pessoas falam de aquelas jogadas menos claras de bastidores... Pinta Costa, Pinta Costa, Pinta Costa não tem nada a ver com isso. Não tem... Não. Pelo menos alguns dizem que ele não tem nada a ver com isso. Acho que, depois de joelhamento e tudo que ele não foi já o vindo... Não, foi efetu Pasuk. Foi, foi. Foi... Foi acusado e foi punido. Não. Mas o Ministério Público não, não foi. Foi punido. Foi punido pela... Foi punido. E o Porto perdeu 6 pontos e o Pinto Acosta ficou durante 2 anos sem poder falar em publicação social e apresentar-se no passado com o Porto. E assim que me saiu também para Boa Vista a retificação da situação de ele terá que retomar a primeira divisão devido a uma má decisão da comissão disciplinária. Isso foi recorso, foi recorso. O Pinto Acosta também eu tenho esse dimento, foi uma má decisão. Mas diz isto para as formas, aquela cena das escutas, das jogadas, o caso da falta, não é, relevan-se das instituições, não são propriamente invenções, não é, da imprensa. E digo, eu se a imagem da Luz está também um bocadinho colado esse tipo de, olha-se lá, mais negro do futebol que existe. Acho que vamos já falar de um caso bem recente que tem a ver com isto. É uma pessoa inteligente. Não pode, para explicar. Diz aqui o Sportingista. O que é que você acha? O que eu acho é o seguinte. Acha que ele tem esse rótulo? Ou é só... Independentemente da inocência, a inocência é verdade, é una. As gravações estão aí, falam por si, falam de contactos com o Sr. Araújo, a pedir fruta, a mandar fruta. Fui, Fique Vieira, num telefonema para estirar o leite... Com mais fruta que menos fruta, com mais café com leite, com menos café com leite, o árbitro que foi a casa do Pita Costa, porque o pai não sei o que tinha problemas, mas foi lá buscar 2 mil euros, ou 3 mil euros, É que o problema é, essas coisas não podem ser ligadas ainda, independente da justiça. Pois, claro, por isso mesmo acabou tudo aquilo por ser inocente. E porquê que elas foram... O mal? Porque é leite. Porque é leite. E porquê que é leite proveu isso? Porque não devia proveu, só tinha que saber se é a pessoa que estava no Estado a falar. Eu posso estar ligado aqui e dizer que é leite com o Escolato, o que é que estou a dizer? Não é isso. Vê-se-me então dizer aquilo que eu estou a dizer. Enquanto não se vai ao fundo da questão dizer assim, eu quero que você faça isto, 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 isto. Eu dou isto, 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 isto. É uma coisa. Fora se eu estou a falar em frutas, estou a falar em leite, estou a falar em bananas. Que prós. É quase como... Vós era o nosso jornal, aquela... Não estou a ver nada mais, não. Não andou uma investigação qualquer, uma investigação criminal por causa de um grupo de élite que andava a traficar armas. E andava com códigos para trás e para a frente, até que teve que ser alguém que se introduziu lá dentro para decifrar esses códigos. E essas, depois, essas relações, essas relações é que tiveram uso. Ou, 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 Sérgio, mas é assim. Isto até pode não servir como prova e... e corretamente. Mas a ideia de freaking, que as pessoas também não são párbaras. E não só. Até aquele árbitro... Até aquele árbitro... Até aquele árbitro da Viada do Castelo, que se chamava Calheiros, foi para o Brasil e deu-lhe a mulher e os filhos... Mas é difícil de apagar. Tudo bem. Isto é o contrário. Isto é o contrário. Até aquele árbitro que era Viada do Castelo, que era Calheiros, mas que omitiu o nome Calheiros, numa viagem que foi paga pelo Futebol Clube do Porto, ou pôr na Cosmos e depois apareceu a fatura no Futebol Clube do Porto. Não. Quem pagou foi a Cosmos, ou foi através da Cosmos, mas a fatura apareceu no Futebol Clube do Porto. Foi ele e a mulher e a filha. Isto é isso aí. Mas nem o nome Calheiros lá aparecia. Isto é isso aí. Isto é isso aí. Isto é isso aí. Houve uma investigação ali, uma faturação... Apareceu lá porque o nome não devia ter aparecido. Houve uma investigação... Houve uma investigação na faturação do Futebol Clube do Porto. Houve uma investigação na faturação do Futebol Clube do Porto e nada foi provado. Nada foi provado. Uma investigação às perguntas do Futebol Clube do Porto. Ah, não sei. Sabe. Como é que é o problema que não se... A partir daí, o problema é... Tudo que se diz e que se fala e isto e aquilo... Pode manchar a imagem das pessoas. É verdade. Ninguém diz o contrário. As internações... Não sei. Não sei. Não sei. É que aqui tem-se provar que ele não é inocente. E lá fora ele tem que provar que é inocente. A diferença é essa. Aqui toda a gente tem inocente até que se pode encontrar. Lá fora o contrário. Toda a gente é culpado, tem-se polquiceiro. Quando foi que o Valentino Oralhuti... Não sei... Ninguém é culpado. Ninguém é culpado tem que provar. Ninguém é preso. Tem que ser... Tem que ser provado. Não, 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 não. Tem que ser provado. Tem que ter ações telefónicas... Porquê que será, e quem é que avisaria, se avisaram, que no dia em que o Valentim Loureira e o Zé Oliveira foi preso, nesse dia, o Pinto da Costa está a me espera. E depois veio-se apresentar dois dias, ali ao Terminal da Gondomar, com aquela gente toda de volta dele e não sei quantos, mas... Calhou. Mas o quê? Calhou. Foi por acaso. Foi por acaso. Mas também, hoje também... As escolas telefónicas, que são imensas, dão conta de diversos tipos de pressão do Benfica na época de 2003 e 2004, no sentido de contar com arcos do seu agrado. Aliás, até era convicção de alguns presidentes dos clubes da Primeira Liga, como era o caso de João Bartolomeu, que era antigo que foi Luís Filipe Vieira, que colocou Luís Guilherme na presidência da Comissão de Arbitragem, da Liga, exercendo, por consequência, alguma influência sobre ele. Portanto, é isto tudo. Esta suspensão, suspensão de arcos, sobretudo, menos o Sporting. Mas o que é esse? O que é esse? O que é esse João Bartolomeu? O que é esse João Bartolomeu? O Sporting? Então vocês ainda têm a coragem de falar? Depositam dinheiro em contas dos árbitros? Não, não. E agora vocês ainda têm que falar? Não conseguimos, eles também fizeram um Ferrari, um sapato de vocês, Luanda. A Joanda. A Joanda, aproveita o anda e fale-me então dos lugares do. Esta é a atual... O homem é igual para a gestão. Montaram um acilado. Inha com os dois mil euros. Foi presidente. Foi ele mandado pelo Sporting. Foi empresa de segurança. Neste momento não sei lá. O homem é que foi o Benfica que lhe armou acilado. Não tenho, não duvido. E não pode ser posto de lado, porque não saímos de outro lado de nada ainda. Então e foi o Benfica que foi mandar o funcionário dele de aceitar o dinheiro? Não sei. Mas pela história do funcionário dele, eu posso ter funcionários e os meus funcionários não fazerem aquilo que eu mando. Fazerem por iniciativa própria e eu mandar por outros. Há que se o meu funcionário pensa que eu tenha culpa disso. E o funcionário ganha assim também para depositar os dois mil euros lá fora, é? Não sei. Mas sabe quando é que ganha o funcionário? Também não sei quando é que ganha o funcionário. Está bem. Continuo. Nós não sabemos de nada nós. Há coisas que não têm justificação e bem defesa. A única coisa. A única coisa. A única coisa. Foram os próprios dirigentes do Sporting. Ouça aquilo que diz o Dias Ferreira e ouça aquilo que diz o Presidente da Assembleia Geral. É muito mal haver corrupção. Agora, provocar a corrupção para tentar incriminar terceiras pessoas, isso é um triplo crime. Não, isso é gravíssimo. Se isso for verdade e estiver a acontecer, se o Pereira Cristóvão tiver culpa no cartório, como se chama dizer, isto é gravíssimo. No Sporting, o Sporting não está acostumado a estes casos de corrupção. Nem mostramos dentro desse tipo de situações. Aliás, e nisso também se nota um bocado a diferença. Nós ganhamos quando podemos e quando podemos não ganhar. Não somos tolos pela vitória. A custa de tudo. Então se o Sporting não gosta da discussão, não acha que ele poderia estar fora até que a inocência fosse provada? Não, mas está a primeira reunião. Mas aliás, a primeira de alguns, se calhar seria a minha opinião, é que ele deveria abandonar. O problema é que aconteceu uma reunião durante nove horas e o homem parece que tem uma central de tal ordem de informações, que os aviaçou todos um a um e disse, olha, porque ele sei isto, ele sei isto, eu sei isto. E todos os dirigentes do Sporting foram obrigados a incluir bem na imprensa. Bem na imprensa, para um caso é que dizem... Bem na imprensa, com certeza foi alguém que bufou os dos que lá estavam. Então como é que se especifica uma classe? Para resolver o problema destes, senão uma reunião de nove horas? Para mim, para mim não tem nada de explicação. Primeiro é o suspenso do lugar, quando diras o Presidente da Assembleia, que não faz parte dos estatutos, a suspensão do lugar. É porque aí já sentiu alguma culpa? Ou era admitido, ou era admitido. Portanto, não desmedia a suspensão do lugar. Já aí admitiu culpa? Depois, passado dois dias, resolvo voltar porque tenho obras ainda importantes para fazer. Ou a bancada para pintar. Os postos vão pintar, uma bancada na família, estamos aqui, mas não diz que é o pluruguês. Se o homem fosse embora não houvesse cair. Quero ver qual era o homem triste a pintar. Mas ele não era exercista. Ele não era exercista para ligar a regra e desligar a luz. Mas pronto. Depois, passado esses dois dias, ele resolve voltar. Eu acho isto, para mim é o que eu digo. Eu sei muito pouco ainda sobre isso. Acho que todos nós só sabemos o que uns vão dizendo de um lado e outros vão dizendo do outro. É muito estranho. E é estranhíssimo, eu acho estranhíssimo o Presidente aceitar... Não fragilizar a posição. Acho estranhíssimo. O Presidente aceitar e se vou voltar atrás. E se voltar atrás... Não é um bocadinho daquilo que se passou com o Bojinovico. Mas, por um lado, a desculpa... Mas fazes autoridade. Não fazes parecer que fazes autoridade. Não é? Nós vemos agora com esta mudança da atitude da equipa do Sporting. Se calhar quando aconteceu aquele caso de Bojinovico, quando se viu que o antigo treinador não tinha autoridade sobre os jogadores, ele tinha sido metido logo naquela atitude. E substituído logo. Não mudemos de conversa. Quando eu vejo... Também não foi ele... Quando eu vejo este momento. Quando eu vejo neste momento... Não foi ele quem andou a espiar a vida de um jogador de futebol que era casado e... Não, só pergunto se foi ele ou não foi ele... Não sei. Quem andou a espiar a vida do guarda-redes, do Rui Patrício, que parece que tinha um caso extra com o Júlio Gálido que foi obrigado a divorciar-se porque alguém se intrometeu... Mas foi ou não foi o ex-fruto Vieira que promoveu o livro da Termina Salgada? Isto não veio na imprensa. Foi ou não foi? É verdade ou não é? Diga-lhe a mais uma palavra... O que é que tem a ver com uma coisa com o outro? O que não tem a ver com o outro é que é o que a imprensa diz. E a imprensa conforme o agente for, uns dizem de uma maneira, outros dizem com a outra. Agora, o operário que está hoje, parece que tem uma empresa de segurança e de investigação. Portanto, o trabalho dele é investigar, naturalmente. Para os clientes dele. Penso eu, que deve ser assim, porque eu não conheço a empresa dele, mas pelo que ouço dizer... Para investigar e chantagear. A seguir com os trufos chantagear. Se esta situação que se passou é verdade, ele tem que ser candidato e banido. Eu nem digo até demitido do Sporting. É banido até como sócio do clube. João, eu vou deixar aqui uma pequena pausa. Eu vou deixar aqui. Voltarmos para o nosso posto. Teja aí. Isto é que... Tchau. E aí Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto